E aí galera, olha só, meu irmão aqui, vim aqui salvar o domingo de vocês, pô, vocês fecharem domingo bonitão, eu trago aqui pra vocês um react goiabada, e para relembrar, reviver os tempos áureos deste canal, eu trago pra vocês a vinheta goiabada. Lá nas quebradas eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né, e aí um dia eu tinha uns 50, ali eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, véi, será que eu pego um ônibus, ou será que eu compro uma goiaba, né, aí eu comprei uma goiaba, bicho, foi uma goiaba suculente, uma goiaba gigante, esse senhor tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba, aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí, aí eu falei, caraca, quem foi, bicho, aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, eu falei, caralho, moço, pegou minha goiaba, o cara tá falando, já era goiaba, aí, mano, já era goiaba, aí pegou morto minha goiaba, eu falei, mas se morto minha goiaba, eu quero fazer ideia. Só antes de começar o vídeo, rapidinho, dá essa moral aí, pô, clica aí no link na descrição, primeiro linkzinho lá, me apoia lá no Catarse, pô, pra continuar construindo conteúdo, principalmente pro universo observável, que é o novo canal, lá de curiosidade, ciência, com os videozinhos bonitinhos, bacanas, você já assistiu? Pô, você já conheceu? Vai lá também no canal, pô, vai lá ver como é que tá os negócios ali, é só vídeo bonitinho, vai lá, vai lá, vai lá, tá na descrição aí também, universo observável, vai lá, pô, dá essa moral aí, valeu? Bora pro vídeo, show! Então bora lá, tô aqui com o nosso colega, que tá falando aqui que o Foguete, esse vídeo é um pouco antigo, né, acho que de 12 dias atrás aqui, o Foguete ainda não subiu, mas o CGI já tá pronto, né, um terraplanista aqui falando da missão Artemis do Foguete, né, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, galera. Finalmente, essa madrugada, né, de hoje pra amanhã, a NASA vai liberar aí a missão Artemis, segundo a informação, abriu-se, né, uma janela agora, ia ser lançado antes, né, já teve, não, primeiro, só pra vocês entenderem, já tiveram dois adiamentos, né, na hora do lançamento ali, adiaram por duas vezes, aí marcaram uma nova data, pro dia 13, porém, segundo eles, o furacão, Nicole, né, atrapalhou o lançamento, um foguete, né, que vai passar aí por intempérios terríveis, né, regiões inóspitas do espaço, mas um, um vento aí atrapalhou aí, ó, o lançamento. Um vento? Mano, o cara chama o furacão de um vento. Não, não, vamos lá, um foguete. Um foguete. 4 bi, 4 bi de dólares, um foguetão. Aí vem um furacão, meu irmão, vem um furacão. Tá ligado? Acho que se não me falem a memória, era um categoria 4. Não, porque categoria 4 já fica como tempestade tropical, né, que é quando atinge a costa. Mas é um furacão. É um ventinho. Vou lançar o foguete. Lancei o foguete, galera, aí, GG, lancei, uau. Aí vem um furacão. Joga o foguete pro lado, assim. É, só um ventinho. Mano, caraca, é um ventinho. Lançou o foguete. Se botar meia dúzia de pessoas assoprando a NASA Dio, lançamento, hein. Cuida, galera, se tiver muita gente lá assoprando, é... Vamos continuar. No dia 13, então, agora, eles vão lançar nessa madrugada. Adiaram por duas vezes por problemas técnicos. É estranho, né, que em pleno século XXI, né, nos tempos de digitalização, internet, nanotecnologia, inteligência artificial, né, da física quântica, né... A física quântica que tá aí na tela do monitor, pra fazer esse monitor dele funcionar aqui, essa webcam funcionar, tudo isso tem física quântica. Eles têm uma imensa dificuldade de lançar um foguete pro espaço. A NASA, justamente a NASA, que é a empresa, a agência espacial que mais fatura no mundo. Tem o maior orçamento... Como assim que fatura? Não é empresa, cara? Que fatura? Faturamento? Que faturamento, cara? A NASA não tem faturamento. ...do mundo e tem uma dificuldade, nada, pra lançar um foguete aí pro espaço. Pro espaço. Ah, mano, cara, foguete é uma máquina, é tipo, sabe, ó, vem, sei lá, a Toyota, aí lança, ó, sei lá, o novo Corolla 2023, tá ligado? Mesmo testando, aliás, você tem que testar, né, mesmo sendo Corolla, que todo mundo conhece, é um carro novo, você tem que testar, ou você vai vender sem testar pra ninguém. Hum? Aí depois tem que ficar fazendo recall, né, chamando os carros tudo de volta. Você tá testando, lançou o carro, a galera comprou, e aí deu um problema, ou surgiu um problema crônico, sabe? Galera aí que gosta de carros, não sei se tem alguém aí mecânico assistindo e tal, mas sabe disso, tem alguns carros com problemas crônicos, né, tem alguns carros que geram problemas ao longo do tempo e tudo mais, e aí? Mesmo sendo, eu peguei esse exemplo porque é um carro, digamos assim, confiável, né, mesmo sendo um Toyota Corolla, e aí? Cara, é uma máquina, velho. E nesse caso aqui, é uma máquina mais complexa ainda, né, tanto que eles, existe aquela expressão do It's Rocket Science, a ciência de foguete. Tem um exemplo emblemático que eu posso utilizar aqui, inclusive em relação a carros, por exemplo, os foguetes, os foguetes desenvolvidos no Japão pela, junto com a JAXA, né, que é a agência espacial japonesa, envolve a Mitsubishi, e a Mitsubishi fabrica carros. E aí, é um exemplo interessante, né, que é uma empresa que fabrica carros, e tá ali, na parte da indústria de fabricação de foguetes. Tem, não é? Um exemplo emblemático. E aí? Você tem carros Mitsubishi com problemas, e tem foguetes, também, japoneses com problemas, mesmo sendo Mitsubishi, que é uma marca japonesa, né, Mitsubishi. Enfim. Na década de 60 e 70, né, eles fizeram 12 viagens para a Lua, né, tripuladas, viagens tripuladas. Os caras pisaram na Lua nos tempos da tecnologia válvula, né, nos tempos de todos os sistemas analógicos. Eles fizeram isso, mas hoje eles têm uma imensa dificuldade de lançar um foguete. Já teve dois adiamentos, agora mais um, por conta do furacão, mas nessa madrugada será lançado. O interessante é que o foguete nem foi lançado, mas já tem o CGI pronto aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tem o CGI pronto. Então, novamente, tá comparando a tecnologia antiga com o atual. E eu volto no exemplo do carro. De novo, por exemplo, no Toyota. Eu não tô fazendo nenhuma... Acabo fazendo sem querer aqui. É, também, whatever, né, tanto faz. Não é nenhuma publicidade, nem nada. É só porque é o exemplo que me vem à mente aqui. Você tem os carros a combustão, certo? Os Corollas, vai... Aí eles não lançaram, acho que se não me engano, é aquele Altis Hybrid, né, que é híbrido. Que tem um motor elétrico ali junto com a parte do motor a combustão ali, gasolina, né. Motor químico. É uma nova tecnologia sendo inserida ali, nesses modelos ali, Toyota, Corolla, Altis Hybrid. E aí vai ter vários problemas novos surgindo por conta de você estar inserindo uma nova tecnologia ali, né. Aliás, os próprios sensores, né, que agora os carros têm muitos sensores de tudo quanto é tipo de coisa, né. Esses sensores dão muitos problemas também. São novos, novos problemas que não existiam antes. Com as tecnologias de antes. Cara, eu tô tentando usar esse exemplo de carro, porque é uma coisa que tá no dia a dia da galera e tal. Pra vocês tentarem entender que é muito simples. Fica parecendo que são coisas complexas demais e difíceis de entender como algo distante, né. Por conta de não termos essa coisa no Brasil, né. Foguete lá dos Estados Unidos, Artemis, NASA, não sei o que. E fica parecendo algo muito distante. Mas, cara, é tão simples quanto o que eu tô falando, sabe. Você tem um novo carro ali, o Altis e tal, que é híbrido. E aí você tem uma parte de um motor elétrico que antes não existia e vai surgir novos problemas. Novas coisas precisam ser testadas, sabe. É a mesma coisa. Você tem foguetes antigos e os foguetes mais novos. Os foguetes mais novos já tem algoritmos de inteligência artificial, já tem automação mais elaborada pra controle de posição, velocidade e aceleração, sabe. Tem várias coisas, sensores. É que no caso de foguetes chama-se aviônica, né. A parte de aviônex ali. Tem várias coisas que utilizam as tecnologias atuais. E as tecnologias atuais têm problemas atuais e não os problemas antigos. Então, assim, sabe, não tem nada de mais. É isso, é a vida, tá ligado. Vou abrir aqui, tô aqui no canal da NASA mesmo, tá. Vamos lá, CGI. Tô aqui no canal da NASA mesmo, isso. Não dá pra ver aí, mas eu vou aumentar a tela aqui. Vamos ver aí, o CGI já tá pronto, tá. Deixa eu tentar botar aqui pra vocês verem melhor. Vamos virar a câmera. Ah, agora tá melhor, hein. Tá, eu já, mesmo desfocado aqui na tela, eu já sei que esse aqui é o iniciozinho que mostra o motor RS-25, que são dos motores antigos, né, do ônibus espacial, que tá colocado ali na Artemis. Essa parte aqui não é CGI, já pra começar. Vamos ver aí. Os caras não sabem distinguir o que é CGI. Eu fico imaginando, sei lá, a gente tá agora na RTX 4090, né. É, placa de vídeo. Eu fico imaginando quando a gente chegar lá naquelas RTX 8090, sabe, daqui a uns 10 anos, vai. Sabe, quando o negócio fica realmente muito, 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 muito parecido com a vida real. Tá ligado? Ah, sei lá, aqueles motores de jogos Unreal Engine 5, né, que já é absurdo. Mas, sabe, a quantidade de polígonos podendo ser desenhadas em tempo real, junto com o Ray Tracing, essas coisas todas. Eu fico imaginando quando chegar nesse nível, em que as pessoas não vão saber distinguir o que é o real do renderizado, velho. O lançamento. Já tá pronto. O foguete nem subiu, mas o CGI já tá pronto. Aí, olha que maravilha. Olha aí, galera. Ih, foi, ó, o foguetão que nunca subiu, já tá subindo. É o SLS, né, se eu não me engano. Ih, já tá no espaço. Já chegou na Lua a cápsula Orion, né, que eles chamam. Eita. Tá aqui, ó. Lançamento para a Lua, né. Aí, a cápsula Orion, que vai chegar até a Lua, segundo as informações dele. Lembrando, tá, que já... O CGI já tá pronto. Mano, é uma animação para ilustrar o bagulho, velho. Caraca, mano. Já tá pronto aqui, ó, pra vocês. Já tá pronto aqui pra vocês, ó. Nós vamos transmitir ao vivo esse lançamento. Lançamento à noite, né, enquanto a dificuldade é, galera, que estiver com a Nikon lá no Cabo Canaveral, né. E aqui no nosso canal já tá aqui marcada a live para meia-noite e meia, né. De hoje pra amanhã, às meia-noite e 30 minutos, que é o momento que vai, a NASA vai abrir lá sua transmissão. E a gente vai estar transmitindo aqui, portanto, não percam. Qualquer rinho que a gente vê, qualquer coisa, a gente vai estar aqui, em cima. Hoje em dia, na época, era mais fácil, né. As pessoas, pra enganar, era mais fácil. Porque as pessoas não tinham. Quando eu tenho um rinho, uma cara... Hoje em dia, com a velocidade da informação, né, com um avanço tecnológico, que serve para todos os ramos, menos para o caso das agências espaciais, que parece que é algo que só regride, né. Cara, boa parte das tecnologias vem dos estudos de exploração espacial, cara. A NASA não consegue, tem que usar a Soyuz ou a SpaceX, a NASA não consegue. Cara, é tão errada essa frase, que eu não sei nem para onde começar, tá ligado? Eu não sei, é sério, eu não sei. É tão errado isso, que eu não sei nem para onde começar a corrigir. Desde 2011, né, com o fim dos ônibus espaciais, você não tinha mais financiamento público, força pública, para se desenvolver propriamente dentro da NASA, alguma maneira de lançar astronautas para ISS, voo tripulado humano. Daí eles começaram com o Commercial Crew Program, que era o programa de tripulação comercial. E era justamente incentivar a iniciativa privada de desenvolver essas soluções e terem como cliente o governo, que seria a NASA. E aí a SpaceX é a empresa que fez isso até agora. Ela é a SpaceX, a NASA é um cliente da SpaceX. Então, tipo, eles fizeram isso, a ideia era para ser assim, e não a ideia de, não, nós não conseguimos. Os caras já desenharam para ser desse jeito, colocar a indústria para fora da terra, entendeu? Jogar isso para a indústria, para o mercado, digamos assim, para a iniciativa privada, entendeu? Na verdade, os Estados Unidos sempre foi assim, se você olhar historicamente as coisas, né, eles desenvolvem as coisas de forma estatal, com financiamento público. Boa parte também vem, inclusive, da parte militar, né, do Departamento de Defesa, depois que o negócio fica ali mais ou menos bonitinho, pronto, pipa, pipa, pá, pá, joga para a iniciativa privada. Vai, toma, galera, agora é com vocês. Construam suas empresas, e aí eles vão empurrando, e é por isso que os Estados Unidos é Estados Unidos, né, e tem Microsoft, Apple, Google, não sei o que, etc, e tal, enfim. O resto do mundo fica discutindo, Brasil, o resto do mundo a gente fica discutindo. Não, quem que é melhor, quem que é pior, não sei o que é melhor. A gente fica discutindo, é, nós somos os paparazzis. Enfim. Noite 30, ok? Essa live. Lembrando que hoje também, temos outro compromisso, para vocês não esquecerem, estarei lá no canal, é, a chave da ciência, do professor Eduardo Gementes. Então, eu estarei lá... Acabou o vídeo aqui. ... fazendo uma, fazendo live lá, lá, né, uma entrevista lá para o professor Eduardo. Então, não esqueçam os compromissos de hoje, tá? Já deixa o dedo no like aí, comenta, o que vocês pensam aí disso aí, o que vai acontecer. Será que vão adiar de novo? Eu não duvido, né? Então, comentem aí o que vocês pensam, e lembrando, as 8 horas do canal, a chave da ciência... É, mano. Acabou o vídeo já, galera? Enfim, espero ter salvo, o domingo, de vocês. Até a próxima, galera. Muito obrigado. Tchau,